Ah, tem uma música boa que é Usina de Bosta, também é legal. Usina de Bosta. E agora está vomitando. Terra comiu demais. E agora está morrendo. O mundo está velho. O mundo está morto. O mundo está foder. O mundo está morto. Terra comeu demais. E agora está vomitando. Terra comeu demais. E agora está morrendo. O mundo está velho. O mundo está morto. O mundo está foder. O mundo está morto. O mundo está morto. O mundo está morto. Terra comeu demais. E agora está vomitando. Terra comeu demais. E agora está morrendo. Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Usina de bosta